E o que mais? Aqui, costumes curiosos, é engraçado. Tem muita gente, né, que sai no Natal, assim, porque como é uma data muito romântica, né, a galera não quer passar sozinho, né, ou às vezes não tá em clima de falar, não quero passar com os amigos, eu quero, né, tá com a uninha ali, num clima mais romântico. E aí o pessoal vai na caça. Eu vou achar, eu vou achar. Achar uma companhia. E é só pro Natal, né? É só pro Natal. Depois, ah, não, tá. Tranquilo, tranquilo. É engraçado que eu tava lendo uma reportagem que fala que muitas mulheres japonesas não se importam de, assim, só pra pro dia do Natal, dia 24, né, na noite, ter uma companhia e depois, tipo, tchau. Nem desliga, tira o número do celular. É só pro dia mesmo. E assim, elas não se importam. Então, não achem que só tem as esposas super boazinhas, não. Com certeza existe. Não é só flores, no caso, de tradições, não. Sim, sim. Nada de dourar, mas só. Nada de dourar, mas tem os típicos, né, que passam... A pessoa que passa sozinha o Natal. E aí tem o grande termo, né, pra isso, que é o kuri-bochi. 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 Nossa, gente. Tadinho. Esse kuri, vocês imaginam o que que é, né? O. A gente pode explicar o boti, né? Boti. O que que é o boti, você entende? Boti, boti é quando a pessoa tá solitária. A pessoa tá solitária, a gente fala que ela é boti, né? Então... Hitori-boti, né? Hitori-boti. É um termo meio infantil, na maior parte do tempo. Você não vai usar isso pra um adulto. Tipo, nossa, ele tá boti ali, não. Mas, nesse caso, nesse caso, juntou com o kuri-sumas. E aí virou um termozinho usado pra galera que passa sozinha o Natal. Isso. Então, esse kuri é de kuri-sumas mesmo, né? Então... Sozinho. Tadinho, ele tá ouvindo... Vendo o Natal da Globo ali, né? Hoje a festa é sua. E tomando cerveja e o bolinho. Ai. Tadinho. Ai, ai, ai. Não acontece. Ó, tem mais um... Mais um kuri-boti aqui. Tadinho, ele tá triste. Vocês reconhecem de onde é esse... Esse... Esse aí, esse aí é o kuri-boti Ayrin-sensei-vajon. Caçou na internet pra encontrar o kuri-boti. Eu não sei o que desenhei, mas eu achei. Não, só se eu vi kuri-boti, achou. Aparece. É o Gumba, né? Vocês conhecem? Do Mário. Nossa, gente. É, mas esse aqui é um trocadilho, né? Na verdade. Kuri é de Christmas, né? Kuri-sumasu. Mas nesse caso tá falando que é de castanha. Kuri também é castanha. Uhum. E... E o Gumba, né? Esse personagem do Mário. Ele chama... Como que ele se chama, hein? Kuribô. Kuribô. Ai. Estranho, né? Por que que ficou Gumba? Não sei. Ah, mas eles transformam tantos nomes, né? Tipo no Pokémon que o Satoshi em japonês virou Eshi, Ketchum. Verdade. Em inglês, sabe? Ketchum. É Satoshi... O que? É Masato. Acho que é Masato. Satoshi é uma coisa assim. Nossa. É. Enfim, né? Gumba. Gumba. Tá bonitinho. Então ele é o Kuribô. E ele tem formatinho de Kuri, né? Apesar dele ser um cogumelo, eu acho. Porque tá escrito aqui, né? O Mushroom Like Species. Enfim. Mas é zoeirinho. Agora... Ih, eu adoro Kuri. Nossa, a gente tinha uma árvore de Kuri lá em casa. Quando eu era criança. Nossa. Só que dá muito o Nara. Nossa, eu sabia disso não. Só pra contextualizar o Nara. O Nara é o... É. Se você come demais, é uma delícia. E ela dá na árvore. É de feijão, né? É de feijão, né? É de feijão, né? Nadaله é, né? É de feijão... É de feijão. É de feijão, né? Obrigado.